E Renato orgulhosamente apresentam Área 51 Carlin Howe, Otaua Paul e Linda Baiava aproveitam sua lua de mel um domingo ensolorado na cidade de Otaua Paul capta os melhores ângulos de sua mulher aproveitando o tempo disponível Mas alguma coisa estranha iria chamar a atenção de Paul em alguns segundos A cidade de Otaua é muito bonita com suas geleiras gelantes e o clima árido é o ambiente perfeito para a linda que adora posar para o casal Aquele pobre homem estava descendo a 100 talvez 200 quilômetros por hora Quando chegasse ao chão ele iria se dar bem mal O homem desce com uma bala e violentamente se esborracha no chão Foi tudo muito rápido Não consegui frear Quando eu vi o homem já estava na minha frente e acabou explodindo debaixo dos meus pneus Mesmo drogue o pobre homem ainda é surpreendido com um tiroteio e acaba sendo malinhado Naquele momento fiquei com tanta pena dele que tive vontade de chorar Realmente não era o seu dia de sorte Não bastasse o calvário que passava o pobre homem ainda é espizinhado por populares Mas não era só Em seu calcanhar uma aranha africana enjata 20 miligramas de veneno letal para um ser humano E para fechar com chave de ouro um raio explode sobre seu corpo Sessão Todas as esperanças do cinegrafista amador Eu nunca imaginei como um ser humano poderia sofrer tanto para morrer Nem mesmo um búfalo suportaria tamanha tortura Mas ele suportou E impressionantemente um homem se levanta caminha alguns metros em direção ao mar e pede uma cerveja Caminha alguns metros em direção ao mar e pede uma cerveja